Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre como você lavar e estender suas roupas. E aqui no canal tem outros conteúdos sobre moda masculina, cuidado masculino. Se você curte esse estilo de vídeo, você vai se amarrar aqui no canal. Então vamos lá! Primeira coisa que a gente faz antes da gente colocar a roupa na máquina para lavar é separar as roupas. E aí a gente separa de algumas maneiras aqui. Primeira coisa é separar as peças brancas das peças pretas das peças coloridas. E por que a gente faz essa separação? A gente não bota as peças brancas para lavar junto com as pretas ou as coloridas, porque pode ser que uma dessas outras peças soltem algum tipo de tinta e aí manchem as peças brancas. Então por isso que a gente lava as brancas separadas. As peças pretas a gente lava separado das coloridas porque o ciclo de lavagem da preta, das peças pretas, é um ciclo diferente. Ciclo, não tem como a sua máquina de lavar? Na hora que você vai colocar ali, selecionar, tem sus pesado, roupas pretas, roupas de banho, lavagem rápida, enfim. Cada máquina tem uma nomenclatura, mas geralmente tem ali roupas pretas, porque o ciclo da lavagem é diferente para as peças não desbotarem. Mas aí você pode estar me perguntando, beleza, entendi aí o porquê separar. Mas na hora que eu estou separando ali uma peça branca, sei lá, uma camiseta, estilo essa que eu estou aqui, que ela é branca e tem uma estampa colorida. A gente coloca ela na pilha de peças brancas ou na pilha de peças coloridas? Se eu tenho uma camisa xadrez, branco com cinza, branco com azul, branco com uma outra cor, eu coloco ela na pilha de peças coloridas ou na pilha de peças brancas? Deixa aqui nos comentários em qual pilha você acha que tem que, deve colocar na branca ou na colorida? Eu vou dar essa resposta lá no final do vídeo, mas já deixa sua resposta aqui agora, que eu quero saber quem vai acertar ou não, beleza? Então vamos seguir o vídeo e lá no final eu vou dar essa resposta. Outra separação que a gente faz, galera, também é o seguinte, a gente também separa os panos de prato, roupa de cama e roupa de banho e pano de chão. A gente não lava essas coisas juntas umas com as outras, porque pano de prato por motivos óbvios, né? Você não vai botar, sei lá, suas roupas íntimas pra lavar com seu pano de prato, coisa que você usa na cozinha. Enfim, toalha, essas coisas assim, toalha de roxo, toalha de mão, não lava junto com as outras peças de roupas, porque geralmente elas soltam pelo. E aí depois a sua calça fica toda cheia de pelo, enfim, não é uma mistura muito legal. Segunda coisa é separar as peças por tipo de tecido. Tem os tecidos mais pesados, tipo jeans, sarja, e tem os tecidos mais leves, tipo seda, camisa de linho. Não é legal colocar isso pra lavar junto, porque o atrito ali dos tecidos mais pesados, do seu jeans, da sua sarja, com de repente a sua camisa de linho, pode acontecer de danificar ali, soltar fio, enfim. Não é legal fazer essa mistura por conta disso, pra você preservar a integridade ali da sua roupa e que você lave ela e ela saia perfeita da máquina de lavar. Terceira coisa, algumas peças precisam de uma pré-lavagem antes de você colocar na máquina. Algumas situações são colarinho de camisa, às vezes uma camisa branca, você jogar ela pra lavar ali na máquina, não é uma lavagem ali, sabe? Então o colarinho pode ser que ele continue, ele saia da sua máquina sujo, sabe? Saia meio encardido, meio amarelado. E aí por isso é interessante fazer uma pré-lavagem. Punho de camisa, camisa também é legal. Só que assim, galera, essa pré-lavagem não é pra você esgarçar ali o tecido na hora de limpar. Você vai, né, uma pré-lavagem ali com uma escovinha, você pode até esfregar um tecido no outro, mas devagar pra você não sair arrebentando ali as fibras do seu tecido. Isso também acontece de repente com uma mancha. Você sujou uma camisa de molho ou a barra de uma calça, você sujou de lama, então você faz uma pré-lavagem ali antes de colocar na máquina porque você vai ter a certeza que quando você tirar da máquina ela vai estar limpinha. Uma outra situação também são as peças brancas. Cara, peça branca, raramente quando você coloca ela sempre pra lavar na máquina, sem fazer uma pré-lavagem antes, com o tempo ela fica amarelada, fica encardida e aí ela não fica aquele branco, sabe? Branco, de branco mesmo da peça. Então é interessante fazer uma pré-lavagem antes. Eu costumo fazer o seguinte, eu coloco de molho antes de lavar, eu coloco de molho no sabão em pó mesmo. Pego um balde, uma bacia, coloco de molho ali no sabão em pó e deixo um tempo ali. E aí se teve algum lugar que sujou ou ficou meio amarelado, tipo a parte aqui do colarinho, né? Da gola, da camiseta ou enfim, alguma outra parte dela que esteja um pouco mais suja, eu dou uma lavada ali na mão e depois eu coloco na máquina pra lavar junto com as outras peças. O tempo que você deixa essa peça de molho é interessante que você deixe até 2 horas, porque o sabão ele só age nesse período de 2 horas ali no molho. Porque se você deixar mais que isso, o sabão não vai fazer efeito e só vai ter a proliferação ali de bactéria e aí vai dar cheiro ruim na água, cheiro ruim na roupa. Então o mínimo, quer dizer, o máximo são 2 horas de molho. Quarta coisa, olhar todos os bolsos das roupas antes de colocar pra lavar. Não tem coisa pior do que você pegar, na hora que você vai estender as suas roupas, você abrir a máquina e descobrir que tinha um papel dentro de algum bolso. Que aí você vê papel picado na máquina inteira, espalhado pelas roupas e é um saco tirar esse monte de papel das roupas. E aí pra evitar isso, a gente olha todos os bolsos antes de colocar pra lavar. Uma outra coisa também que é legal fazer é fechar todos os zíperes e botões das suas roupas, porque isso evita que a própria roupa se danifique e também que ela danifique outras peças. Sexta dica, se você ficar com qualquer dúvida em relação a lavar algum determinado tipo de peça, porque eu tô falando aqui de uma forma meio genérica, é só você olhar na etiqueta da roupa que tem os símbolos, esses símbolos são universais. Então, independente de onde você tenha comprado a sua roupa, só você jogar na internet, caso você não tenha entendido ali o que o símbolo quer dizer, você joga na internet e ali vai ter o que e como você lava aquela roupa. E aí, eu não vou me estender aqui, na verdade eu não vou nem falar sobre isso, que é sobre a questão da temperatura da água na hora de você lavar a roupa. Porque a maioria das nossas máquinas de lavar, pelo menos aqui no Brasil, não tem essa opção de botar água à temperatura ambiente, água fria ou água morna, água quente. Não tem essas opções, então eu não vou perder muito tempo aqui falando. E aí, tá aí. O grande segredo das lavanderias, de vir com a peça limpinha, cheirosa e tal, macia, é o lance da temperatura. Porque isso faz uma diferença muito grande na hora de lavar a roupa, mas enfim, né? As nossas máquinas, pelo menos a grande maioria aí, não costuma ter. Agora, bora pras dicas pra na hora de você estender a sua roupa. Primeira coisa que você tem que fazer antes de colocá-la no varal, é você tira ela da máquina e você sacode ela. Você sacudir ela serve pra você soltar as fibras do tecido e isso vai fazer ventilar mais ali a roupa e ela vai secar mais rápido e também evita ela secar com mau cheiro. Segunda coisa, na hora que você vai colocar as roupas no varal, você dá uma olhada ali no seu varal e aí você pega as peças mais pesadas e você coloca aonde ventila mais. Geralmente, quem mora em apartamento, né? O varal tem ali a posição do varal e aí tem aonde bate mais vento, se é próximo de uma janela, tem aonde pega um pouco mais de calor. Então, as peças mais pesadas, mais grossas, você vai colocar ali e as peças mais finas, você vai colocar, teoricamente, onde bate menos vento e pega menos calor. A gente faz isso porque as peças grossas, né? Elas demoram mais pra secar, então por isso você coloca ela onde venta mais, onde pega mais calor, pra ela secar mais rápido. Terceira coisa, na hora que você vai colocar as suas peças ali no varal, é interessante você deixar um espaço entre as peças pra poder ventilar, porque se você coloca uma peça muito próxima da outra, não ventila, o vento não passa por ali e aí isso pode deixar as suas roupas com mau cheiro. Então, se você tem aquele costume de prender uma roupa na outra com o mesmo pregador, cara, desiste disso porque isso evita a ventilação entre as suas roupas ali no varal. Se o seu problema é falta de pregador, você resolve isso comprando uma espregador. Se o seu problema é falta de espaço, geralmente quem mora em apartamento tem esse problema. Eu moro em apartamento, então o varal é pequeno, não tem muito espaço. Então, o que a gente faz pra isso não acontecer é se programar na hora de botar roupa pra lavar e não botar mais roupas pra lavar do que você tem espaço pra estender. Então, você já tem que ter mais ou menos ali uma coisa. Eu fico aqui em casa, ó, quando eu vou botar toalha pra lavar, eu sei que se eu botar mais de seis toalhas vai dar ruim, porque no varal cabem seis toalhas com espaço legal entre elas pra poder ventilar. Então, você vai ver o seu varal, vai ver a sua realidade, ver as suas roupas e você tem que fazer essa programação antes de colocar a roupa pra lavar. Quarta dica, bora falar sobre onde colocar o pregador ali na roupa. Dependendo de onde você coloque, depois que ela seca, fica aquela marca ali de pregador na tua roupa e às vezes nem passando sai, enfim, é um caos. Às vezes sai com a marca de pregador no meio da camiseta, assim, é horrível. Então, uma dica pra onde você colocar o pregador. Calça, bermuda, short, você coloca ali no cós. Você dobra ali no varal e coloca o pregador no cós, porque o cós é, né, a camisa tampa, enfim, não fica tão à mostra e também o cós costuma ser um pouco mais grosso e raramente marca. Dependendo ali do tecido, né, que seja sua calça, sua bermuda ou seu short. Outra coisa é camiseta, enfim, parte de cima, camisa. É interessante você colocar do lado avesso e aí você coloca ali bem na beiradinha, perto da costura, você coloca o pregador ali. Porque na costura se marcar vai estar aqui do lado, não vai aparecer tanto e também como tá do lado avesso e pegando ali na rebarba da costura, às vezes nem aparece. Vamos lá, agora como você não deformar as suas roupas? É o seguinte, as peças que tem os tecidos mais maleáveis, essas você tem que tomar mais cuidado na hora de estender pra você não deformar. Se você não sabe identificar ali quais são as peças maleáveis que tem o tecido, a fibra do tecido maleável, tem um vídeo aqui no canal sobre cabides, que eu falo sobre as peças que você deve colocar em cabide ou não. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo, o link dele. E lá você consegue, eu expliquei, eu mostrei como é que faz pra você identificar essas peças. Mas, na grande maioria, as peças de lã e as camisetas de malha, estilo essa aqui que eu tô, essas peças deformam. Então, o ideal é que elas sejam estendidas na horizontal. Isso é a expectativa. Mas a realidade, a gente sabe que é bem diferente. Ter espaço pra poder estender roupa na horizontal, enfim. Pra mim isso é utopia. Então, uma maneira que dá pra fazer isso, que não vai danificar as suas roupas, é o seguinte. As camisetas de malha, você dobrar ela ao meio e você equilibrar o peso ali na hora de colocar no varal pra não ficar mais pesado de um lado do que do outro, que isso aí não vai deformar ali o meio da sua camiseta. Nunca colocar ela presa pelas barras, pela, sabe, a barra aqui, a parte de baixo da camiseta. Nunca colocar ela presa assim, uma de cada ponta, porque a gravidade ali puxa e aí a sua camiseta fica com aquela ponta ali. Não é legal. Outra coisa também, não prender pelos ombros, porque senão marca nos ombros também. A melhor coisa é isso, é dobrar e aí coloca do lado avesso. Se precisar colocar pregador, dependendo de onde fica o seu varal, você coloca o pregador ali. Mas, gente, se é um lugar que não vai bater vento pra sua roupa voar, não corre o risco da sua roupa cair, nenhum bicho pegar, nenhuma criança puxar, você nem precisa botar o pregador. E aí é menos um risco que você corre ali de marcar e deformar a sua roupa. Sexta e penúltima dica é o seguinte, se o seu varal fica no alto, você pode estender em cabides, não tem problema nenhum. Só que é interessante que sejam cabides de plástico e que sejam cabides arredondados na ponta. Porque se o cabide for pontudo, pode ser que ele marque ali as suas roupas. Se ele for, de repente, de madeira, pode ser que ele manche as suas roupas. Então, por isso, o ideal é que ele seja de plástico e com as pontas arredondadas. Outra coisa, última dica, sétima e última dica aqui é onde colocar o seu varal. Eu sei que tem vezes que não dá pra gente escolher onde botar o varal, só tem aquele lugar e pronto, é isso. Beleza. Mas, se você puder escolher, coloque o seu varal na sombra. Por quê? O melhor lugar das roupas secarem é na sombra. Porque o sol batendo direto nas roupas, isso pode desbotar. Então, é muito mais interessante que ela, além de desbotar, às vezes o tecido, a peça fica toda esturricada e isso arrebenta ali as fibras do tecido. Então, por isso, é interessante colocar pra secar na sombra. Mas, se você não tem como fazer essa escolha e o seu varal fica direto no sol, coloca suas roupas pra secar sempre do lado avesso, porque isso evita desbotar ali o lado que você vai usar e também evita deixar ela muito tempo. Você viu que secou? Você já tira da corda, entendeu? Do varal. Não deixa lá muito tempo pra ela não ficar toda dura, esquisita lá, que isso vai, com o tempo, vai danificar a sua roupa. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco grande, mas é porque eu não queria dividir as dicas de colocar pra lavar, de estender. Eu quis colocar isso tudo num vídeo só. Não esquece de curtir o vídeo, compartilha aí, de repente, aquele seu amigo que começou a morar sozinho, ou a sua amiga também que começou a morar sozinha e não tá sabendo como que faz pra lavar as roupas, tá estragando tudo. Manda esse vídeo aí pra eles que, com certeza, você vai dar uma ajuda. Beleza? Então, é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Voltei aqui pra dar a resposta do início do vídeo que eu tinha esquecido. É o seguinte, as roupas brancas com estampas coloridas, o fabricante, ele tem que usar um tipo de tinta que não desbote. Ou se essa tinta, por acaso, desbote, essa peça tem que ter sido feita uma pré-lavagem antes de ser vendida. Então, a gente entende que o fabricante se preocupou e produziu aquela peça da maneira correta. Então, a gente, as peças brancas com estampas coloridas, seja ela xadrez ou uma estampa no meio, listrado, enfim, que tem um fundo branco, a gente coloca na pilha de roupas brancas, porque a gente entende que o colorido não vai desbotar. Beleza? Agora, de verdade, a gente se vê aí no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!